Olha, o SimComércio em Araraquara acompanha a variação da cesta básica, com pesquisas feitas mensalmente. Neste momento, a equipe do SimComércio está verificando as variações de preço que estão sendo causadas pela falta de chuva. E realmente está complicada a situação. Infelizmente, as variações de clima interferem nos preços para os consumidores. Vamos ver o que esperar para o nosso bolso nas próximas semanas. O SimComércio de Araraquara realiza um acompanhamento semanal dos preços dos itens da cesta básica. As pesquisas são feitas nos estabelecimentos comerciais da cidade. Nós realizamos a coleta semanal, preço de 32 produtos, entre eles alimentação, higiene pessoal e limpeza. A gente analisa alguns mercados distribuídos por Araraquara e a gente coleta esses dados, tratamos eles e divulgamos para a população o preço da cesta básica. Em agosto, o valor da cesta básica diminuiu. A variação foi de 1% a menos. E agora, ocorre a pesquisa que vai refletir o comportamento da cesta básica em setembro. É importante para o consumidor ter consciência de quais itens estão subindo, quais itens estão caindo e tomar decisões mais informadas em relação ao seu próprio consumo. Com a estiagem prolongada que estamos passando, o aumento dos valores em alguns alimentos já começaram a aparecer. E a tendência não é das melhores. Feijão, carne, leite derivados, óleo de soja e os que já estão sendo impactados, que é o arroz e o café, né? Mas os outros a gente tem que estar monitorando porque eles podem apresentar essas mudanças. O arroz e o café são os itens que mais sofreram alterações de valores. Mas, no geral, os consumidores estão tendo que economizar daqui e dali para conseguirem fazer as compras. A carne, eu compro sempre de segunda, não posso mais nem comer uma carne melhor, não é? Peixe, nem se fala, é um absurdo, um absurdo. E é assim, eu acho que está tudo caro, não tem como falar esse, é mais barato. Você está comprando o artfrute e está percebendo, então, que está mais caro, né? O que você está levando aí que está mais caro? Estou levando pepino que está R$ 7,00. Então, tem que economizar daqui e dali para conseguir pagar as contas no fim do mês. Você tem que escolher, ou você come ou você compra as coisas, ou você paga as contas. Os dois não dá. E com essa variação de valores, o jeito mesmo é tentar fazer uma pesquisa antes de fazer as compras. O consumidor tem que estar atento às variações e tentar substituir produtos que estão muito caros, ou então dar uma olhada em cada loja para comparar os preços. Esse é o jeito de fugir dessa inflação.